Promete Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco pra bagunçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo que eu preciso escutar Lá, 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 lá Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vem aqui fazendo dois aninhos hoje. Meu irmãozinho, asabem, gente. Hoje a gente coloca aqui algumas coisas de canela e algum irmãozinho que gosta. Então, vamos levar para ele. Vamos comigo? Irmão, olha o que eu faço para você. Olha, vem cá. Senta aqui, filho. Papai, ajuda. Põe ele na frente que eu estou gravando. Hoje ele dormiu com a mamãe, porque a prima está dormindo aqui em casa. Aí tirou aqui os negócios do beso para ele dormir com a mamãe e com o papai. Senta, asabem. Rine. Vai, irmão. Fala o que você vai falar para ele. Bate os parabéns. A asabem, gente, deve ter uma coisa de conversar. Me deixa a pessoa e te guarda, te grita do mal sempre. E que você continue a ser feliz e feliz no ano que você é. E meu irmãozinho, meu Deus. Bate parabéns. Parabéns. Muitos anos de vida, que Jesus te abençoe e te dê santidade. A ti desejamos toda felicidade. E viva, asaf. Abraça o irmão, asaf. Falou, obrigada, irmão. Oh, meu Deus. Faz carinho. Carinho. Filho, dá um beijo no irmão de bom dia. E de obrigada. Dá beijo, dá. Oh, que lindo. Ei, asaf. Cadê o seu bolinho? Aqui, gente. Olha o bolinho do asaf. Tudo legal. Fizemos para ele. Pai, fala aqui. Pai do asaf. Deixa eu ver uma mensagem para o asaf. Ei, asaf. Vai para o canal. Saúde. Deus abençoe sempre nós. Amém? Tchau. Ali o irmão. Ei, irmão. A prima. Maria Vitória. Aqui é Sofia, amiguinha do asaf. Aqui é a priminha Alice. Coisas lindas. Só tem criança linda aqui, gente. Ali é o Luiz Felipe. Todos os amigos e familiares, tá, gente? Né, asaf? Foi aniversário antes do dia. Tchau, mamãe. Tchau, tchau, gente. Vamos botar parabéns para asaf aqui. Agora a gente vai acender a velhinha. Matheus, parabéns para asaf. Cadê? Matheus, parabéns para asaf. Ei, 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 ei. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para asaf. Parabéns para asaf. Parabéns para a velhinha. Parabéns para a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, meu papai Parabéns pra você Pelo seu aniversário Chegou a hora De apagar a velinha Vamos cantar Aquela musiquinha Sopra aí Aê! De novo, de novo, de novo Sopra Vai Vai, vai, vai Sopa lá, vai Sopa Aê!